Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo, hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo jogando esse negócio aqui que eu vou morrer agora E a gente aqui tá em um jogo que eu não sei o nome, mas a gente começa aqui um jogo Vou explicar tudinho pra vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal E aperte ainda a notificação para se não perder nenhum dinheiro aqui no canal Então vamos lá pessoal Vamos começar por aqui, desse negócio Por que eu morri? Bom pessoal, tá falando com aquele bichilinho ali, mas tudo bom Eu agora morri Dá pra estar muito engraçado isso aqui, mas quando a gente voltar a gente pode vir por aqui, ó É simples Isso aqui é uma esteira pra vocês, se vocês chegam aqui no local de novo eu vou mostrar pra vocês aqui novamente Vai! Bum! Por que eu não tô indo tão longe? Tô triste Eu ainda, eu ia longe pessoal Eu vou de novo pessoal, é três vezes em cada lugar Droga aquele balu, tá um dia Vai, vai, vai Ah, não tô conseguindo mais ser tão longe assim, mas tudo bom Bom pessoal, vai ser três vezes em cada lugar, dependendo do lugar eu vou quatro que eu quero testar só uma última coisa Ó, eita Ah pessoal, entendi Se você botar ele pra cima, você vai pra cima E como eu tava assim, ó Ó, ó, agora vai, ó Viu pessoal? Agora foi um pouquinho mais longe, quer dizer, não foi longe nenhum Mas depois a gente volta aqui novamente, porque senão eu vou ficar um mês aqui, sabe? Empurra Tá, pessoal, eu vou tentar subir agora aqui nesse telhado, mas não vai dar certo É muito longo Eu vou demorar um vídeo todo Calma aí, pronto Se eu for subir pessoal, vai demorar o vídeo todo, eu não ia morrer Mas eu vou mostrar pra vocês uma altura Que é basicamente onde você vai morrer Não, você não vai morrer, você vai fazer isso aqui Entendeu? Vai fazer exatamente isso aqui Mas ok, ai meu Deus Vamos subir Ah não Ah, eu vou pensar Vocês viram? Legal Eu morri O que que esse vídeo está fazendo aqui? Tá, beleza É que a gente foi aqui Eu vou lá em cima Meu Deus Eu vou primeiro lá em cima, pessoal Porque eu acho que Vou ser mais divertido Gente, eu subo por aqui, pessoal Porque eu acho mais fácil Vamos lá Aqui é a cama de primeira pessoa, pessoal Eu queria saber onde empurra as pessoas Porque Teve uma pessoa que me empurrou, sabia? Vamos lá Meu Deus Eu subi mais aqui, né? Porque eu Luizinho, eu não posso aceitar Mas depois a gente Depois eu peço avisagem pra alguém Mas por que eu não tô conseguindo cair? Eu quero cair Quero cair Cai, Giovana Pessoal, eu não quero cair, poxa Não tô entendendo Poxa Te vender Descobri Pessoal Já que a gente não conseguiu Eu vou de novo pra vocês verem Mais fácil, né, pessoal? Pessoal, esse fone que eu tô usando Como todo mundo já sabe que eu tô usando o fone Dependendo da minha fala também Ele é novo Aí eu tô deixando ele aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá Como é que ela tá conseguindo descer? Eu não consigo Eu vou tentar Peraí, é a última vez Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não, 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 não é possível, é isso que eu fiz. Dora, 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 vamos cantar a música do Nornatis. É, como é o nome? Dora, dora, dora. Dora, 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 dora. Dora, 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 dora. Não tá falando Tá bom Eu saí do jogo Eu só fui se perguntar O nome dela é Jennifer E respondeu Tá Hum Ó pessoal Agora a gente tá aqui ó Antes gente, eu quero ir nesse balão aqui ó Porque aproveitando A gente já vem nesse aqui, entendeu Não, não, não Ah não, tá vendo pessoal Não era pra ter feito isso, eu sempre faço isso Pronto, aproveitando Olha isso, ele falou muito alto, vamos lá Aproveitando Aquele balão tá lá em alta A gente vai ficar aqui Tomando bomba Ainda falta esse aqui ó pessoal Ainda falta esse aqui ó Pra gente poder Tá bom Ei seu bananinha Ai ó, tomou bombinha Pessoal, eu vou mais alto agora Vamos ver se a gente vai mais alto Vamos ver Olha onde eles vão pessoal Olha isso pessoal Eu fui bem alto Meu Deus O animal morri Levantei Eita 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 Que legal É né pessoal Agora a gente vai esperar aquele balãozinho voltar Pra nossa Tá errada Onde ele tá? Ele tá no céu Tá bom, já entendi Eu já entendi Eu não quero mais Eu não quero mais Sei logo daqui Ó pessoal Ali tem uma escadinha Ali deve ser uma piscina pessoal O cara com cair Eu fui lá em cima Meu Deus Meu Deus Olha isso Aqui é uma escada pessoal Mas a gente pode descer também aqui Mas é meio difícil Vamos ver o que Tá, beleza Quando Balãozinho voltou Corre, corre, corre Corre, corre, corre Não, não, não Não, não, não Não, não Sabe pessoal Vamos aproveitar pra ir na piscina Porque agora vai demorar um pouco Pra o balãozinho voltar pro lugar dele A gente aproveitando Os 50 pulos na piscina Porque acontecem menos Ó pessoal Tem que esse pau que tem aqui Então vamos dar um pulo Nossa meu Tipo Tipo Uma alcançadora Aí tipo Eu caio do trampolim Entendeu? Se nada Tipo Se nada tivesse acontecido Mas tá tudo bom Acho que eu cliquei no doll Né Uuuuh Nossa Eu não sabia que eu morri Ali na piscina Novidade Eu vou ficar logo no balão lá Porque Nossa Tudo em jogo A gente tem que morrer Mas tudo bem Bom pessoal Eu vou ficar logo ali no balão Onde tem um balão Porque eu acho que Né Cadê o bichinho? Vamos ficar logo aqui Oi mãe Cadê o balão? Balão Olha lá É um balãozinho Quando ele chegar aqui Eu volto pra Nós se despedimos aqui Chegamos pessoal Eu não vou fazer nenhuma besteira agora Espero que eu não faça Nenhuma besteira aqui E subir Vamos subir Para ver o que acontece Lá em cima Eita 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 Ah entendi pessoal É tipo um parkour E você morre Uau É muito legal Pelo menos Mas ok pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Beijo até o próximo vídeo Tchau